Descubra como transformar sua habilidade de vendas de mera funcionais para absolutamente extraordinárias. Nesse vídeo eu vou te dar um guia completo, dedicado a profissionais determinados a alcançar o sucesso em vendas. Desde construir um sistema de venda sólido, até se comprometer com o aprendizado contínuo, entender profundamente seu cliente e manter foco na melhoria contínua. Esse vídeo é um mapa do teu triunfo. Antes da gente entender o universo das vendas, comenta qualquer coisa aqui embaixo. E fala o seguinte, você quer vender mais? Comenta aqui, eu quero vender mais. Assim você me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. O que faz uma empresa ter sucesso em vendas de verdade, primeiro de tudo, é ter uma estratégia clara, muito bem definida. Segundo, entender claramente quem é o seu cliente e como ele percorre a jornada de compra. E por último, ter clareza do porquê que o cliente vai escolher você e não os teus concorrentes. Agora entenda o seguinte, só existem duas possibilidades. Ou você está crescendo ou você está morrendo. E para você crescer, você precisa de aprimoramento constante. O que acontece? O mercado não está parado. O mercado está em constante evolução. Sejam por novas tecnologias, inteligência artificial, softwares, processo de vendas, estratégias novas. Se você não estiver buscando se aprimorar constantemente, a chance de você ficar para trás e ser engolido por um gigante é muito grande. Agora o que faz uma empresa de alto crescimento ser diferente de tantas outras empresas? Segundo a estatística da Enderva, somente 1% das empresas cresce mais de 20% ao ano. Significa que 99% das empresas vão sempre andar de lado. Repetir o faturamento é sinal de que alguém está levando o cliente que deveria ir para você. E provavelmente, se você não está de alguma maneira aumentando o seu resultado, significa que você está caminhando para deixar de existir. Ou eu me adapto, ou eu evoluo, ou eu deixo de existir. E dentro desse contexto, existem apenas 4 coisas que a sua empresa tem que fazer muito bem feita para ter um sistema de vendas eficiente. Primeiro, você tem que ser capaz de prospectar. E não necessariamente eu estou falando de pegar no telefone e ligar para um desconhecido. Você precisa gerar pessoas interessadas em comprar o teu produto ou o teu serviço. Seja por produção de conteúdo, seja por prospecção outbound, seja por mídia paga, seja por redes sociais. O que é fundamental? Ter todos os dias uma quantidade relevante de pessoas interessadas em saber um pouco mais de como você melhora a vida delas. Segundo, você tem que ser capaz de diagnosticar qual é a necessidade dessa pessoa, qual é o problema que ela tem. Lembra, ninguém compra um produto por conta do produto. Todo mundo quer resolver um problema. E o que você precisa mostrar e entender é qual o problema que o cliente possui e de que maneira o seu produto pode resolver a vida dele. E aí nós entramos no próximo passo, que é a apresentação de solução. Nesse momento, a grande função do vendedor é deixar muito claro que a sua solução resolve todos os problemas da vida do teu cliente, ajudando ele a ter uma vida melhor, conquistando muito mais resultado. Muita gente acha que o cliente compra o produto, mas não. O cliente compra a transformação gerada pelo produto. Eu não quero ir para a academia. Eu quero ficar em forma. Eu não quero ir no nutricionista. Eu quero perder peso. E sim, eu não estou buscando o produto em si, mas o resultado que esse produto pode me gerar. Última etapa, negociação e fechamento. Nesse momento é quando você transforma as pessoas que vieram te procurar em dinheiro dentro do teu caixa. Quais são as objeções? Quais são as inseguranças? Quais são os pontos que faltam para esse cliente definitivamente? Passar o cartão de crédito, enviar o Pix ou assinar o contrato. Dicas práticas para você efetivamente conseguir ter isso. Primeiro de tudo, entenda que é muito mais sobre a decisão do cliente do que sobre aquilo que você fala. Então é fundamental que você mapeie a jornada de compra do teu cliente, entendendo quais são as principais dores, quais são as principais necessidades, onde que ele perde muito tempo, onde que ele se frustra, onde que ele tem muita dificuldade, onde que ele não consegue nem dormir por conta do problema que está acontecendo. Segundo, entenda claramente em que momento o cliente migra de uma etapa para a outra. Entenda que a jornada de compra é uma jornada que o teu cliente percorre. O teu objetivo não é fazer ele chegar no final. O teu objetivo sempre é fazer ele dar o próximo passo. Um processo estruturado com as perguntas certas vai ajudar o seu vendedor, primeiro, a identificar em qual etapa da jornada de compra o cliente se encontra e, segundo, ter um guia claro do que ele faz para o cliente sair dessa etapa e ir para a próxima. Toda vez que você se preocupa de verdade com o cliente, concentra a sua energia nele e ajuda ele a resolver um grande problema, você leva o teu resultado para um próximo nível. Inclusive, nós criamos um treinamento gratuito chamado Demanda Infinita Summit, onde eu te mostro como você faz para ter 5 anos de resultado nos próximos 12 meses. Eu vou fixar um link para você se inscrever no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, se inscreve, garante a sua vaga, assim você vai estar junto comigo durante uma hora e meia, onde eu vou te mostrar um passo a passo para você dominar definitivamente as suas vendas. E aí, entramos num compromisso contínuo com o aprendizado. O que acontece? Se no passado as coisas mudavam rápido, depois que inventaram o chat GPT Inteligência Artificial, a velocidade foi intensificada. Aquilo que funcionava semana passada pode ter parado de funcionar hoje. Quando foi lançado o Receita Previsível, quando o Iron Ross mostrou para o mundo que era possível prospectar por e-mail, isso virou uma verdadeira febre. Todo mundo passou a contratar ferramentas de prospecção por e-mail, com disparos automáticos, fazendo uma estrutura de e-mail muito parecida um com o outro. Durante alguns anos esse processo funcionou. Mas, 10 anos depois do lançamento do livro, esse método simplesmente não funciona mais. É claro que definir o cliente ideal, mapear jornada de compra, tudo isso sempre vai ser muito importante. Mas a prospecção por e-mail, propriamente dito, não tem mais as mesmas taxas de abertura, resposta e geração de oportunidade como tinha no momento que o Receita Previsível foi lançado. O que eu estou te contando? Estou te contando que a velocidade com que as coisas mudam está muito rápida. Nesse momento, a prospecção por WhatsApp está funcionando muito. Mas pode ser que amanhã a plataforma coloque uma atualização não permitindo mais que você prospecte por WhatsApp. E nesse momento, isso que está funcionando muito bem vai parar de funcionar. Você tem o desafio de conseguir prospectar da maneira correta, sem ser muito inclusivo. Você tem o desafio de criar um bom perfil. Cada uma dessas ações e dessas reflexões fazem muita diferença. Inclusive, eu gravei um vídeo especificamente sobre como utilizar o WhatsApp para vender. Eu vou deixar o link no final desse vídeo e também na descrição desse episódio. Assim você pode ir lá conferir e dominar a venda por WhatsApp. Qual que é o ponto central? Se compromete com o aprendizado contínuo, você tem que ter uma rotina de leitura. Você tem que ter uma rotina de assistir treinamentos e vídeos como esse aqui. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve agora, marca no sino para ser notificado. A gente também tem um podcast onde eu trago as principais referências em vendas. Então, assim, uma hora diária de treinamento, seja ouvindo um audiobook, seja lendo um livro, seja assistindo um podcast ou vendo um conteúdo como esse. Mais importante do que você assistir é você aplicar. Quando você assiste um vídeo como esse, é fundamental que você assista com papel e caneta do lado, anotando os principais pontos, pensando o que eu posso aplicar hoje, o que eu posso aplicar imediatamente, como é que eu melhoro. Agora, de verdade, assuma um compromisso contigo. Sucesso não é controlável, mas as pequenas decisões que você toma e a tua otimização e melhoria contínua vai fazer você chegar muito longe. O que eu preciso para ter muito sucesso em vendas? Assumir um compromisso real com o meu sucesso, estar estudando o tempo inteiro, gastar energia de verdade buscando se aprimorar e buscando a sua melhor versão, indo conviver com pessoas que estão tendo mais resultado que você, buscando modelos de excelência, de vendedores que estão batendo meta e que são de grande performance, que você pode usar ele como referência para masterizar a tua própria execução. Assuma um compromisso real com a otimização e com o teu aprendizado, porque assim nada vai poder te segurar. Aí, a gente entra num bloco de entender profundamente o cliente. Qual que é a mais importante ferramenta para entender bem o cliente? Escuta ativa. Escuta ativa é uma habilidade difícil de desenvolver, porque todos nós gostamos muito de falar de nós mesmos, mas a gente presta muito pouca atenção nas outras pessoas. Você tem que treinar para ouvir muito bem. Lembra, você nasceu com uma boca e duas orelhas. Você tem que ouvir muito mais do que você fala. Bons vendedores falam apenas 30% do tempo. 70% do tempo eles estão ouvindo. Presta muita atenção no que o teu cliente fala. Faça isso com papel e caneta na mão. Anote as palavras que ele mais repete. Isso vai te ajudar tanto a construir rapport quanto a ser mais claro com ele. Entenda de verdade o que ele está fazendo e faça perguntas relevantes mostrando que você está interessado no que ele está compartilhando contigo. Se teve algum ponto que você não entendeu, pede para ele repetir. Mas de verdade, presta atenção no seu cliente. Prestar atenção no cliente é a ferramenta mais poderosa para aumentar vendas, porque poucas pessoas escutam os outros. Poucas pessoas praticam a escuta ativa. Poucos vendedores efetivamente estão preocupados em ouvir e entender o cliente. Entenda. Você vai encontrar oportunidade de melhoria ao longo do caminho. Mantenha o foco na melhoria contínua. Onde você está indo bem? Analise a taxa de conversão do teu funil. Se você ainda não usa um CRM, vou deixar um link do Pipedrive na descrição desse episódio. Esse link vai te dar 14 dias gratuito e 20% de desconto. Assim você pode criar uma conta e passar a ter todas as suas métricas. Mas o que eu gosto de analisar? Qual é a minha taxa de conversão por etapa? Qual é a minha taxa de fechamento? Qual é o meu percentual de fechamento de proposta? Quantas oportunidades eu preciso para bater minha meta? Você tem que conhecer cada um dos seus números. Se você pegar agora um atleta olímpico e perguntar qual é a velocidade do número 1 da categoria dele no mundo, ele vai saber exatamente e ele sabe quantos segundos ele está desse cara. O que ele precisa estudar? O que ele precisa treinar para conseguir chegar lá? Você tem que ter um mapa claro. Quem é o melhor do teu negócio? Quem é o melhor do teu segmento? Quem é o melhor do teu time de vendas? Quem é o melhor dentro do teu mercado? O que falta para você chegar lá? Defina metas e acompanhe a tua evolução. Assuma um compromisso real com a sua otimização e com a sua melhoria. Encontra qual é o teu ponto cego. Onde que você não está indo tão bem e onde que você é muito bom. Quais são os pontos que você precisa se aprimorar? E mais importante de tudo, qual é o modelo de excelência? Quem é muito bom naquilo que você tem que se desenvolver? Quem é que você precisa modelar para ficar melhor? Entenda, assuma um compromisso real. Porque toda vez que você estiver determinado a ser muito bom em alguma coisa, não tem como você não ser. Agora é o seguinte, de tudo que eu falei, você precisa começar a implementar. Pensa aí, como é que eu defino claramente quem é o meu cliente? Como é que eu defino claramente qual é a minha estratégia? Como é que eu mapeio a jornada de compra do meu cliente? Entrevistando e entendendo exatamente como que eu crio um posicionamento insuperável, deixando muito claro do porquê que esse cliente vai me escolher? De que maneira eu monto um processo de venda, separando prospecção, diagnóstico, apresentação de solução e negociação? O que eu preciso em cada etapa? Quais são as ferramentas que vão ser muito úteis? Aqui no canal eu já gravei um vídeo contando sobre o Sales Model Canvas, uma ferramenta que te ajuda a montar o teu processo com passo a passo. Agora é claro, se você quiser me ajudar pra fazer isso, eu tenho um convite pra te fazer. Durante três dias eu vou te mostrar exatamente dentro da imersão Growth Machine, como é que você monto, uma máquina de vendas do zero, como é que você constrói um time de vendas de alta performance, como é que você constrói modelos de gestão, quais indicadores você precisa monitorar e, mais importante de tudo, o que você faz pra ter muito resultado em pouco tempo, pra levar a tua empresa pro próximo nível e lá você ainda sai com um plano de 90 dias. Muito importante, eu quero bater um papo contigo. Eu vou deixar um link pra você solicitar um diagnóstico gratuito e participar da imersão junto comigo, onde em três dias eu vou fazer com que o teu negócio vá pro próximo nível. Agora, de verdade, assuma um compromisso em implementar esse modelo, assuma um compromisso em levar o teu negócio pro próximo nível, assuma um compromisso em definir quem são as suas referências e modelar e masterizar a tua execução até você ficar igualzinho a essa pessoa. Detalhe, me conta aqui embaixo, qual que é o teu maior desafio em vendas? Pra sempre.